São 12 artistas que durante 30 dias terão suas obras de artes postas no Museu Nacional de Arqueologia. O projeto chama-se Angola nas Telas da Solidariedade. É de iniciativa da TAG e seus parceiros a olhar para o lado social. São projetos de âmbito social. O objetivo principal é incentivar o talento, multiplicar o talento. Por isso é que temos aqui uma praça de artistas experientes. Aquilo que é o nosso compromisso com a agenda de responsabilidade social foca no desenvolvimento sustentável e com foco, digamos assim, para as crianças com talento artístico que se encontram acolhidas nos lares com os quais temos protocolos de cooperação. Ou seja, tanto o projeto começa, mas o foco é continuidade. Benguela tem assim a primazia de ser o ponto de partida de um projeto que conta também com as participações da Fundação Arte e Cultura e da Galeria Tamar Goulan. Para os artistas, representa um espaço que há muito desejavam. Há anos que reclamamos falta de visibilidade, faltas de apoio, de material adequado para a atividade pictórica. Por fim, e em nosso socorro, três instituições se juntaram, a UNAP, a Galeria Tamar Goulan e a TAG, a nossa companhia de bandeira, para apoiarem a nossa luta por dias melhores. Segundo o responsável da União Nacional dos Artistas Plásticos, 20% da venda destes quadros irão para a causa solidária. Serão distribuídas a favor do lar de acolhimento da Casa dos Gaiatos de Benguela, para apoiar e implementar um programa de formação e acompanhamento de talentos existentes neste lar. A diretora provincial da Cultura enalteceu a solidariedade e a promoção de talentos que o projeto acarreta. Esta exposição é uma celebração da diversidade da expressão artística em Angola. Através das telas, encontramos a solidariedade, a esperança e a resiliência de nossa gente. Que essas obras inspirem e conectem a todos nós. A TAG, junto aos seus parceiros, vai levar o projeto Angola nas telas da solidariedade para todo o país. A TAG, junto aos seus parceiros, vai levar o projeto Angola nas telas da solidariedade para todo o país.